Vamos ao teste de potência, são dois testes de potência, eu vou explicar por que. Modo SSB 41 watts, como assim 41 watts? Veja bem, quando você está com seu equipamento em uma fonte ou em uma bateria de carro com 12 volts, essa é a potência do seu rádio. Agora vamos colocar aqui 13,8 volts, que é a potência que admite aqui o nosso transeptor. Vamos lá. Volta. Volta. Vamos colocar aqui, 13,7 volts. Está de bom tamanho. Olha a diferença de potência agora, não assusta não. 80 watts. Temos o dobro de potência por estarmos trabalhando com quase 2 volts a mais. Então lembre-se, quando você for operar no seu carro, desligado, você está com a metade da potência. Quando você opera com uma fonte com 3,8 volts cravado, você tem o dobro do rendimento, tá bom? Agora eu vou baixar a fonte aqui para 12 volts de novo. E vou fazer o teste em AM. Vamos lá então. Amplitude modulada, 12 volts. Tá bom? Vamos lá. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Portadora vai para 14 watts com picos de 65,5. Agora eu vou colocar 13,8 volts. 13,7 volts. Vamos fechar aqui em 13,7 volts. Vamos lá. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Temos picos de 90 watts. Olá, frequência. Alô, teste. Deu para você notar a diferença, como que é brutal. Se você quer a potência total do seu rádio, a sua fonte tem que ter 13,8 volts. Não é 14 volts e não é 13,5 volts, tampouco 12. Poxa, alemão, mas eu utilizo no carro, eu não tenho estação para poder utilizar em casa. Eu nem fico em casa. Como é que a gente faz? Quando eu disputava som automotivo, na época eu tinha loja, qual que era o recurso que a gente tinha? A gente pegava um vaso de 2 volts. O que é um vaso de 2 volts? É uma bateria de 2 volts e a gente ligava em série na bateria do carro. A bateria do carro 12 volts com um vaso de 2 volts, 14 volts. Você liga ali o seu amplificador de série A, série B ou série AB, ou você liga o seu rádio PX nessa bateria de mais um vaso de 2 volts e você vai ter ali, ainda assim, uma pequena queda de tensão. Ele vai cair para 13,8. Vai ficar com a tensão perfeita. A bateria, ela não tem ripple. Ou seja, você vai ter ali uma tensão muito boa, muito limpa, porque não está ligado na rede elétrica e vai ter o rendimento total do seu rádio PX. Para você ter a potência real do equipamento, você tem que trabalhar com 13,8 volts. Então, se você gosta de trabalhar com bateria automotiva, não tem problema. Lembre-se, para ter o rendimento total do equipamento, trabalhe com a bateria mais um vaso de 2 volts. Eu espero ter ajudado você na sua dúvida, para que você possa ter uma estação com alto rendimento, ok? E aí Tchau! 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 Tchau!